E aqui estamos aqui, estamos aqui dentro da plataforma digital Vilena Conectada dentro de um site, o site de buscas locais, clica no link abaixo, fica até o final do vídeo e você vai conhecer a segmentação que a gente está fazendo aqui dentro de Vilena projetos e produtos sendo implantados, sendo desenvolvidos, colocando nas primeiras buscas da web Então, bora lá, vamos lá, eu vou gerar a tela já para vocês verem, vou gerar a tela já de imediato para vocês verem que a Vilena Conectada é um site de busca para negócios locais, encontro melhor para você restaurante, teatro, vida noturna e muito mais, ok? em uma fórmula do diretor municipal, Vilena Conectada, Vilena Conectada Seu negócio ficou mais fácil para anunciar no cartão online Saber mais, conecte-se conosco com a política de privacidade e termo de uso Aqui estão as nossas imagens da Vilena Conectada Vamos lá, vou mostrar a imagem da Vilena Conectada aqui para vocês As imagens são incríveis, são incríveis essas imagens aí Ainda a gente vai melhorar essas imagens Olha aí, imagens de Vilena, novidades de Vilena aqui Vai estar tudo aqui dentro de Vilena, ok? E estão as minhas imagens aqui em cima, que a gente está segmentando também Estão os vídeos também, os vídeos aí, os vídeos, e-books, etc, etc, projetos aí Que estamos mostrando para o mundo todo e para vocês, ok? Então, na Vilena Conectada é um site de buscas locais É um site de busca do diretor municipal Vilena Conectada, aqui em cima está a Vilena Conectada Conexão do diretório municipal Conexão e aqui forma o diretório municipal E nós já estamos aqui mostrando mais um projeto Que estamos fazendo o projeto para a manutenção sanitária Aqui em Vilena Olha bem, eu vou clicar em cima aqui Você clica em cima, você entra em Vilena Conectada E clica em cima aqui, o melhor para você Na Vilena Conectada Olha aqui, nós estamos mostrando esse projeto aqui Mostrei esse projeto ontem para o dono da vigilância sanitária O responsável, melhor dizendo, da vigilância sanitária E ele apreciou o projeto e vai ser apresentado Nós somos uma comunidade Ele apreciou o projeto e vai ser apresentado Na prefeitura da cidade de Vilena Que então, eu sou divulgador Eu sou Norival Taborda, divulgador digital E apresentador da Vilena Conectada aqui Na cidade de Vilena Nós temos este site E apresentamos este projeto para todos, ok? Apresentamos, apresentamos dentro da plataforma Builderol Builderol Eu sou afiliado da Builderol Afiliado Prêmio E estamos nessa segmentação Quem quer saber mais sobre mim Entre em contato comigo No grupo URT Material Está aí abaixo Vai estar aí abaixo No YouTube Vai estar aí abaixo E em algum lugar você vai Me achar aí dentro da Da fanpage Do YouTube, ok? Do Facebook, melhor dizendo Então eu vou girar a tela Vou mostrar para vocês aí O importante da comunidade Masterclass Vilena Conectada A comunidade Masterclass Vilena Conectada Tem um projeto Bem-vindos à comunidade Vilena Conectada Pois aqui podemos realizar publicamente Na comunidade Masterclass Vilena Conectada Para integração na web Ou eu, Lourival Top Que é o Lourival Taborda Faço Live Live Lourival Que estou fazendo agora Na Vilena Conectada Dentro do site agora Com uma conexão Com um Word Material E Outbook Dentro do grupo Por quê? Porque você pode também fazer Uma Masterclass também Nós mostramos isso aqui Para você Se você se cadastrar Vem comigo Aí Vem conosco Melhor dizendo Vem conosco Aqui Vem conosco Então Aqui está O grupo Onde que eu estou fazendo O O O O vídeo Aqui Aqui está o grupo Onde é que eu estou fazendo o vídeo Aqui Entendeu? Olha bem Já tem 1112 pessoas aí Sendo alcançadas Sendo vistas Com esse projeto Esse é um dos projetos Que a gente está falando Aqui Olha aqui Comunidade É um dos projetos Que está sendo feito Olha isso Aqui Olha aí Nós estamos aí Entendeu? Eu vou compartilhar agora Eu vou compartilhar Para um grupo Para Flash 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 materiais Para construção Flash Word material Também Nós temos aí Este grupo E Vamos compartilhar Para mais um grupo Dois grupos Vamos compartilhar Para mais um grupo Aqui É Como O Grupo Comunidade Comunidade Olá Não está tendo Este grupo Vamos compartilhar Para mais um grupo Eu vou compartilhar Aqui Vou copiar O link Eu vou lá em cima Aqui Olha lá Olha lá A comunidade Aqui Vou estar procurando Este grupo Ok A comunidade Esta é a comunidade Nossa aqui De veleno Aqui Comunidade Masterclass Veleno Conectada .com.br Iniciar o curso O objetivo Aqui É instruir Vocês Instruir Nós Não somente Vocês Mas todos Nós É uma instrução Criar uma publicação Aqui Eu vou colar Aqui Agora Vou colar Aqui E vou publicar Este projeto Ok Então Dentro da comunidade Veleno Conectado Nós Nos Encontramos Aqui Neste lugar Na comunidade Masterclass Veleno Conectado Então E você Para Entrar Conosco Vem conosco Vem conosco Entra aqui Também No grupo No grupo E ordem Materiais Para construção E você Vai estar Neste grupo Aqui Quem estiver Querendo Fazer negócio Tem que Estar dentro Deste grupo O responsável Da vigilância Sanitária Que entrou Em contato Comigo Está neste grupo Aqui Semana que vem O secretário Dando o que Da prefeitura Aqui de Veleno Não sei Como é Que é O trânsito Lá A responsável Vai apreciar O projeto A gente Vai estar Fazendo Este projeto Aí Ok Então É Muito Incrível Isso Aí Muito Gratificante Nós Poder Participar Poder Participar Deste Projeto Na Velena Conectada Nós Da Velenaconectada .com.br Ok Aqui Está Este projeto Aqui Então Aqui Nós Fazemos Cursos Apresentamos Cursos Aqui Instaleção De Iluminação Séptica Segunda Feira Aguarde Aguarde Gente Aguarde Segunda Feira Nós Vamos Continuar Fazendo Este projeto Ok Fique Até O Final Do Vídeo Dá Um Like Compartilhe Este Vídeo Aí No Facebook E Bora Para Frente A Instalação De Iluminação Séptica Contra Vírus E Bactérias Está Sendo Apreciada Está Sendo Desenvolvida Aqui Em Velena Este Projeto E Essa Empresa Veio Para Ajudar A Cidade Velena 84 991 62 66 66 Predial Manutenção Sanitária Preventiva Desinfecção De Espaços E Ambientes Contra Vírus Bactérias Insetes E Pragas Urbanas Então Este É o Projeto Aqui Dentro Da Velena Conectada Aqui Dentro Da Velena Conectada E Aqui Abaixo Aqui Nós Vamos Colocar Este Projeto Aqui Após Aqui Bem Aqui Embaixo Aqui Vai Ter Este Projeto Aqui Para Ser Implantado Aqui Em Vilena Conectada .com.br E Agora Vamos Lá No Facebook Na Fanpage Facebook Nós Vamos Colar Este Projeto Aqui Também Nós Vamos Colar Conexão 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 Diretório Municipal Nós Vamos Colar Aqui Também Para Que Para Que As Pessoas Possam Saber Desse Negócio Também Saber Desse Projeto Saber Aqui Criar Uma Publicação Vamos Colar Aqui A Publicação Que Estamos Fazendo Ok Então Depois Nós Vamos Segmentar Este Projeto Aqui Eu quero Agradecer Eu quero Agradecer A vocês Todos Que Ficaram Até Agora Nós Vamos Abrir A loja Agora Sou da Primel Matriz Para Construção Vem Para Primel Vem Para Primel Comprar Produtos Produtos Mildezas Olha Olha Os Produtos Da Primel Matriz Para Construção Conexão E Aqui Está Daqui a Pouco Estou Abrindo A Loja Estou Abrindo A Loja Aqui Já Vão Abrir A Loja Aqui Lá Embaixo Cheio Cheio De Parafuso Você Que Quer Procurar Um Parafuso Você Que Está Procurando Um Parafusinho Passa Aqui Na Primel Matriz Para Construção Você Que Quer Comprar Algumas Buxinhas Passa Aqui Na Primel Matriz Para Construção Estamos A Disposição Aqui Para Mostrar Para Vocês Que Estamos Aqui Para Menções Do Nome Do Senhor Jesus Está No Salmo De Número 20 Verso 6 e 7 Lá Então Que Deus Continue Abençoando Confia No Senhor Que É uma Luz No Fundo Do Túne E Essa Luz Ela Tem Que Estar Na Tua Vida Tua Tua Toda Obrigado.